Yo, Zaunitas! Não, pera, canal errado. Saudações, Invocador. Hoje eu te peço pra preparar suas poções de veneno e suas engenhocas robóticas, pois vamos estar ranqueando os campeões da região de Zaun. Como sempre, vale o aviso de que o vídeo é totalmente baseado na minha opinião pessoal, e não tem exclusivamente nada a ver com o meta do jogo ou o desempenho dos campeões dentro do Rift, e sim, com vários outros fatores. Deixa o like e seu comentário de sempre. Qual é o melhor campeão de Zaun e por quê? Tier D, os piores campeões. Eu vou ser bem sincero com você. Quando eu tava dando uma olhada na lista de campeões de Zaun, eu quase cheguei a pensar que nenhum ia entrar no Tier D. Realmente foi por pouco, mas não vai ser dessa vez que uma região vai sair ilesa do Tier dos piores. A pior parte é que isso só vai acontecer por conta de um lançamento muito recente. A Zeri. Queria começar falando da coisa que mais me agrada nessa campeã. A ideia do seu kit. Sua passiva e o seu Q são pontos muito fortes. A ideia de ela ser uma tiradora que usa o Q como um ataque básico e se move que nem um relâmpago faz todo o sentido. E eu mesmo gosto muito de jogar de Zeri, mas infelizmente, todos os outros fatores imagináveis me obrigam a colocar ela no Tier D. Eu considero que seu design é bem inexpressivo e para uma campeã que mexe com raios e foi lançada há pouquíssimo tempo, poderíamos ter um conjunto da obra muito mais chamativo. De longe, o maior problema de Zeri diz respeito ao seu balanceamento. Desde que a campeã foi lançada, assistimos ela oscilar de forma completamente brusca entre os dois extremos. Ora, ela tinha um hit exorbitante e era picada em literalmente todo o game do competitivo, ou figurava entre as piores campeãs do jogo, como é o seu caso atualmente. Em resumo, a Zeri é o completo oposto do que um campeão saudável deveria significar. E pra mim, isso faz ela descer até o Tier D. Tier C. Campeões razoáveis. Na lista dos campeões medianos, temos quatro nomes. Começaremos com o Blitzcrank. Esse é um dos suportes mais clássicos da história do LoL, e é incrível como ele acabou envelhecendo bem. Isso, obviamente, se deve à natureza de seu kit, que gira completamente em torno de uma só mecânica, que ao mesmo tempo que é muito poderosa, é também muito fácil de se calterar. É óbvio que eu tô falando do seu puxão. Sinceramente, não tem muito o que fazer com o Blitzcrank. Ele tá fadado a ser um campeão simples, pois se a Riot tentar complicar o seu kit, que funciona bem justamente por ser muito direto ao ponto, eles correm o risco de criar uma aberração. A ideia do robôzinho bem-humorado poderia ser muito mais bem explorada com o rework visual, mas em termos de gameplay e balanceamento, eu não tenho muito pra falar sobre Blitz. É um campeão simples e efetivo, apesar de pouco marcante atualmente. Seguimos com mais uma relíquia do League of Legends. O Singed. O primeiro campeão da história do LoL traz todas as heranças possíveis em seu kit. Gameplay bizarra, skills com efeitos simples, um visual digno de filme de terror e um total de cinco falas diferentes que ele fica repetindo sem parar dentro do jogo. Isso porque eu nem mencionei a dificuldade de balancear ele, já que ora ele tá fortíssimo e ora tá desaparecido. O campeão tem defeitos o suficiente pra ser colocado no tier D, mas ele não vai aparecer por lá só por dois motivos. Sua personalidade marcante e, claro, o meu gosto pessoal. Quanto à personalidade, eu me refiro a seu estilo único de gameplay, já que ele é o único campeão que adota a estratégia de proxy quase que como seu padrão de jogabilidade. Finalizamos esse tier com o Ziggs. Eu acho ele um campeão bem carismático, mas assim como outros que eu já citei, é um verdadeiro caos de balanceamento e um inferno de se jogar contra. Atualmente, Ziggs só tem 1% de pick hit, mas se o meta lhe favorecer, pode apostar que todos os ADCs ao redor do mundo vão estar abusando desse pick pra travar as suas partidas e pegar top damage spamando habilidades. Tier B, campeões bons. Entramos nesse tier com o Warwick. O lobo mau sofreu um rework muito bom e atualmente ele tem hits bem positivas em todos os elos, com uma popularidade razoável. O Warwick é um campeão muito simples e acessível, com mecânicas satisfatórias e um design que se entrelaça com a sua gameplay. Apesar de não ser um campeão que eu goste de jogar, definitivamente tenho seus méritos. Seguimos com a dupla de suportes, Janna e Renata Gleskin. Elas possuem diferenças importantes, mas no geral, podemos dizer que ambas são suportes com toneladas de pil, mas que ainda assim, reservam o potencial de causar dano e criar jogadas. Ambas têm um ótimo desempenho na solo kill e se mantêm estáveis no meta na grande maioria dos casos. Finalizando esse curto tier B, temos o Twitch. Pra mim, um rato é o campeão que acerta bem em literalmente todos os pontos. Sua gameplay é original entre os atiradores, por depender fortemente do bom uso de uma skill de camuflagem. Seu design é satisfatório, e a sua dublagem e suas falas são muito engraçadas e passam toda a ideia do rato nojento. Seu balanceamento também é preciso, sempre com valores de um hit acima dos 51%, mas sem nunca passar da linha. Twitch é realmente bem feito e só não entrou no Tierar por puro detalhe. Tierar, campeões ótimos. Começando com campeões de destaque, temos Doutor Mundo. Esse campeão foi um verdadeiro problema pra Riot balancear após o seu rework, mas após muito tempo, ele finalmente se estabilizou. A empresa já revelou o plano de um novo mini rework pra ele, o que nos mostra que ele certamente não é perfeito em termos de balanceamento. Ainda assim, meu gosto pessoal me impede de colocar o mundo em um Tierar mais abaixo do que esse. Eu já curti a versão antiga do campeão, mas o seu rework foi simplesmente perfeito em todos os aspectos. Eles captaram toda a essência do antigo, não tiveram a ideia, e desenvolveram tudo com perfeição em um kit mais elaborado e com um design muito autêntico. E eu espero que Doutor Mundo seja mais balanceado daqui pra frente, pois eu realmente gosto muito da presença dele no jogo. Seguimos adiante com o Echo. Seja no mid ou no jungle, o campeão atualmente está com uma unhate quase cravada nos 50%, e uma popularidade moderada. Ele é um campeão com potencial imenso, mas suas estatísticas nos mostram que ele definitivamente não é free win, e não é qualquer um que sabe fazer um bom uso dele. Desde seu lançamento, o campeão sempre teve presença marcante no competitivo e em todos os elos. Seu design é muito original, e todas as suas skills e seu estilo de jogo tem muito a ver com a ideia do garoto que estilhaçou o tempo. Finalizamos o tier A com o Zeke. Tanto na jungle quanto no top, diferentemente do caso de Echo, Zeke está com hits bem positivas, mas possui uma pick rate ainda menor. Eu realmente adoro tudo a respeito do kit do Zeke. Sua mecânica de guasminhas, a criatividade no uso de todos os seus controles de grupo, seu visual, suas falas, enfim, é um ótimo campeão e não tem muito o que falar. Já imaginou ganhar milhares de reais por jogar League of Legends? A GameCraft é uma plataforma de campeonatos amadores de League of Legends que te permite ganhar dinheiro com as suas vitórias. Tudo o que você precisar fazer é se inscrever no torneio da GameCraft e jogar jogos de fila solo como você faria normalmente. O sistema deles vai calcular automaticamente seus pontos, com base no seu desempenho no jogo. Eu sei que parece muito bom pra ser verdade, mas eu juro que não é pegadinha. Eles inclusive tem o melhor sistema de anti-cheat do mercado, garantindo a segurança das partidas. Utilizando o código protagames, você ganha mais de 50 reais para competir na plataforma, e ela também tem free to play. Comece a ganhar dinheiro agora mesmo. Link na descrição. Tier S, os melhores campeões. Aqui no Tier de Elite temos a presença de 3 campeões. Começamos com a Jinx, que recentemente se tornou um dos maiores ícones da história do LoL graças ao sucesso de Arkane. Poxa prota, mas vocês só estão colocando Jinx nesse Tier por causa da série? Pra ser bem sincero, eu nem assisti Arkane ainda. Eu tô enrolando um tempão, mas de qualquer jeito a qualidade de Jinx é inegável e não tem nada a ver com a série. A campeã é praticamente perfeita em todos os aspectos, já que desde seu lançamento, há muito tempo atrás, ela conquistou um status imenso de estabilidade. Jinx atualmente tem um hit desequilibradas, e geralmente abaixo dos 50%, mas é uma campeã muito popular. Ela é com certeza uma das hipercarriage mais bem feitas do jogo, e desde a mecânica de sua passiva até a dinâmica de sua troca de arma, seu kit é totalmente interativo e justo, mas ao mesmo tempo muito forte quando usado da forma correta. Na sequência, temos o Orgot. Eu já deixei bem claro a minha opinião sobre esse campeão no vídeo sobre os reworks, onde eu coloquei o Orgot como um dos reworks mais bem feitos da história do LoL. A nova versão do campeão tem sucesso em absolutamente todos os aspectos. A sua win rate está quase sempre positiva, mas nunca se tornando tóxico para o jogo. O fato de ser um lutador que trabalha distâncias médias pode afastar muita gente, mas eu vejo isso muito mais como originalidade e autenticidade, o que se reflete na sua baixa pick-hit. Quanto ao design e ao impacto de suas skills, eu acho que não preciso nem falar. A ideia de sua passiva ter a ver com suas pernas robóticas é genial, e o arpão que ele dispara com o ultimate causa um terror como praticamente nenhum outro skill do jogo. Seu visual é amedrontador, sua dublagem é maravilhosa, e tudo no campeão funciona em torno desse propósito. Finalizando o tier dos campeões de elite, temos o Victor. Aqui temos outro nome que se popularizou graças à Arkane, mas dentro de jogo, o campeão vem tendo sucesso já há muito tempo. Ele é um dos magos mais bem-sucedidos da mid lane, com hits bem altas e uma boa pick-hit. Ele é com certeza um dos meus campeões favoritos pra jogar no mid graças ao seu kit extremamente dinâmico e divertido de se usar. Toda a ideia desse cara obcecado pela evolução das máquinas é vista na sua gameplay, especialmente com a dinâmica da sua passiva. Eu realmente gosto de tudo que tá no kit do Victor, então coloco ele no tier S sem medo. Finalizamos o ranking de Zaun. Agora é hora de ver como a região se saiu. Um campeão no tier D, 3 no tier C, 4 no tier B, 3 no tier A e 3 no tier S. Isso dá um total de 18 pontos, e quando dividido pela quantidade de campeões, chegamos a uma pontuação de 1.28 na escala Protagames. Esse número te lembra alguma coisa? É a exata mesma pontuação que a região de Ionia tirou no vídeo falando sobre eles. Agora temos duas regiões empatadas no primeiro lugar. Será que alguma vai vir pra destronar elas? Gostaria de agradecer a todos pela audiência, e nos vemos em breve no próximo vídeo.